Vai gente pra lá, não quero nem saber Vai gente pra lá, não volto pra você não Agora eu me dei conta, você nunca mais me engana Depois que me apronta, vem dizendo que me ama Pode acreditar em mim, a gente para por aqui O meu coração cansou Te ouvi tantas inverdades, desculpa as falsidades É, o meu coração cansou e vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não Agora eu me dei conta, você nunca mais me engana Depois que me apronta, vem dizendo que me ama Pode acreditar em mim, a gente para por aqui O meu coração cansou Te ouvi tantas inverdades, desculpa as falsidades É, o meu coração cansou e vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não Não volto pra você, não Vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não Não volto pra você, não Vai mentir pra lá Não quero nem saber, não vai mentir pra lá Não volto pra você, não Vai mentir pra lá 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 Obrigado.